Quero cumprimentar a todos vocês, nós estamos aqui em Rio Verde, no Mato Grosso, cidade da região norte, entregando aqui essa bela rodovia, MS-427. Aqui dá acesso a vários balneários, uma região lindíssima do Mato Grosso do Sul, águas cristalinas, muito turismo e sempre eles clamaram para que fizesse essa pavimentação asfáltica, essa ciclovia que vocês estão vendo aqui. E a gente fica muito feliz no dia de hoje, mais um investimento aqui, mais de 10 milhões de reais numa obra entregue já, já dei ordem de serviço de outra frente de obra para interiorizar aqui para a frente dos balneários ligando a BR-419, é desenvolvimento, é progresso, é turismo, é crescimento e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, mostrando a beleza da obra MS-427 que traz progresso, desenvolvimento e gera oportunidades ao nosso Mato Grosso do Sul. Grande abraço a vocês! Um, dois, três, já! Algorado! 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 Algorado!